E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, antes desse vídeo começar eu tenho que falar uma parada A gente liberou a aba Comunidade Acho que eu já falei isso no vídeo passado, mas vou falar de novo Eu vou estar colocando coisas ali, umas besteiras, uns memes Vou estar postando coisas ali, fazendo enquete, tá? Beleza? E porra, eu tenho que falar uma parada sobre esse jogo Eu tive que dar uma voltada no save, mas a gente não alterou muita coisa importante não Só uma decisão, que foi quando a gente recebeu a ligação do nosso patrão lá do planeta lá Esqueci o nome, o patriarca não O chefe da cruz dos Grey, dos Cavaleiros Cinzentos Eu optei por dar uma semente pra ele pra aprovar Foi a única coisa Fora isso, a história tá mais ou menos igual E os inimigos, os inimigos não, os nossos soldados, os nossos cavaleiros Eu tô com cavaleiros diferentes Eu tô com menos, mas eu tô com cavaleiros diferentes, eu diria Vamos só continuar aqui Faltando quatro dias pra terminar a pesquisa da semente Vai levar pouco tempo, vambora Ih, uma intervenção Ih, carai Tá, vamos lá Vamos consertar agora Vamos consertar agora, senão a pesquisa vai ficar atrasada Vambora Galera, já dá aquele likezão e se inscreve no canal, mano Eu tô gostando muito de jogar esse jogo E eu acho que eu vou jogar ele até zerar E talvez eu jogue no Legendary Na dificuldade Iron Man Faço uma live morrendo Beleza? Calma Shock rises in your heart rate and other physiological markers For the unhaugmented, this typically indicates either severe emotional distress Yes, yes, it has been challenging, Dominus But hardly a measure of my limits Commander, the Inquisitor has completed her task Indeed, and it has proved fruitful beyond my hopes As I theorized, the seeds all emit a common signal from the same destination Conclusion Don't you see? Such power echoes in the winds of the warp Whispering of a birthplace, the source of their power I believe the answer to every question will be found there Inquisitor, you listen to voices in the Sea of Souls? You object to my methods, Knight? You are only human. You walk a dangerous path I am a sanctioned Inquisitor of the Ordo Malleus This petty dueling is unproductive Inquisitor, you have located this site? Have I not said it? The seed's energy points here, to the heart of an Eldari craft world The craft world, Usaria In the warp's tides, I saw visions of it overrun The inhabitants slaughtered by the plague god's servants Now, its wraithbone ruins act like a protective cocoon Shielding the Bloom's foul energies from detection Such a blasphemous site will not be unguarded Existing archives suggest this craft world is dormant A swift strike could yield valuable data Your tech priest is, as always, on point, commander Beleza When the time comes, and I urge you to make it soon I will accompany your knights through the ruins of the craft world And extract the truth with my own hands Caramba, mano É uma missão arriscada, mano É uma missão arriscada, essa Vamos falar com ela Você acha que as respostas estão no interior da nave mundo? Sim, nossos recordes são escandos Quem quiser ler, pausa, tá galera? Eu vou passar rápido É, talvez tenha sido o povo Elder Que distorceu alguma coisa no espaço Que fez com que a doença se espalhasse de um planeta pro outro, né? Ela perdeu o pai e mãe por uma doença Então é pessoal a questão com ela Nurgle's servants take many forms This is my life's work I have become particularly adept at it If we must Beleza Beleza Vamos pesquisar aqui Bom, o que tem pra pesquisar? Eu tenho uma Uma semente, cara Cavaleiros ganham crítico Todos os inimigos ficam imobilizados Vamos pegar esse aqui de cura? Eu preciso dessas cartinhas Porra, 37 dias, mano 37, 37 Caralho, é tudo 37 Tá, vamos pegar, vai 37 dias Droga, mano É muito tempo, mas vamos lá Os outros personagens devem ter um diálogo, merda A nave é capaz de enfrentar, não sei o que Não Não Ok Ah, ok, tá A lunete quer Artefato Zeno, né? Alienígena Pra poder melhorar a nossa nave, né? Beleza É, com certeza Deve ter alguma coisa na tecnologia do Zelda Que deve Beleza 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 Ok Ok É Cara, a gente vai A gente vai topar com um pessoal pesadão aqui, galera Pessoal pesadão Bom, uma nova missão Origem da proliferação detectada Comandante e inquisitor Avaquivo nas suas coordenadas de Ussaria A nave mundo Aeldari Perdida Segundo ela, essa é a origem da proliferação Essa localização Foi adicionada como missão Ao mapa estelar Acessa a nave mundo Foi fechada Por não é que precisamos estar prontos Para um embate Sério Só tem isso Pra fazer E é uma missão Extrema Meu Deus Do Céu Como que eu vou fazer Essa missão, pessoal? Como é A missão é nível Extremo, cara Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui Meus Meus soldados Cara 47 dias 41 41 Dia Mano Do céu Eu vou ter que levar Só os níveis altos Aqui, né? Bom Cara Eu não sei o que fazer Vamos só esperar Mais um dia Beleza Três novas missões Cara Missão nível extremo Cara Proliferação 40% Não sei o que a gente Vai fazer aqui não, mano Olha Vambora Se vai dar merda ou não Não sei Vambora A inquisitora Vai com a gente Não vai? Então ela deve Tornar a missão Mais fácil Nossa Tornar a missão Vambora Do você sentir A manutenção A warped Song Of corruption And disease Maintaining Distance The Edith Must Be protected Inquisitor Inquisitor This plan Of yours Was predicated On the craft world Being dormant And so The Eldari Remain Did you truly Believe this plague Would be similarly Docile As sons Of titan Are not Chaff To be deployed Recklessly Inquisitor Oh Cease Your nurse Mating Knight Is this Not What You Were Made For Teleport In Meu Essa Mulher É Louca Mas Vamos Lá Vamos Fazer Essa Missão Extrema Aí Encontra O Centro Da Nave Mundo A Inquisitor Precisa Sobreviver Cara Vambora Tem Ela Tá No Grupo Beleza Justicar Apotecário Tá todo Mundo Aqui Vamos mudar Os itens Aqui A gente Ganhou Uns itens O jogo Deu Uma Atualizada E Os caras Mandaram Itens Pra Todo Mundo Vamos Equipar Aqui Nossos Personagens Eu Vou Usar Martelão Mano Martelão É Melhor Quer dizer Martelão É Melhor Martelão É Martelão Né Sabe Como é Né Essa Armadura Aqui É Melhor Porque Ela Me Deixia Imune A Fraqueza Que É Um Debuff Que Os Inimigos Possuem O Apotecário Tá Bem Mas Eu Vou Ver Outra Arma Pra Ele Aqui Vamos Ver Aqui Mais 5% Nossa A minha É Mil Vezes Melhor Mano Ela Quebra Armadura A dele Dá Mais Dano Caramba Mano Armadura Energética Tá Bom Vai Assim Mesmo Expurgador Inquisidora Justicar Apotecário Vamos Botar Outro Personagem Aqui Interceptor Né Pronto Vamos Botar Você Irmão Qual Armadura Ele Tá Usando Vai Com Essa Armadura Mesmo Não Tem Como Botar Outra As Armas Dele Acho Que a Melhor Arma É Essa Daqui Cara Isso São Armas De DLC Mano O Jogo Atualizou E Deu Essas Coisas Pra Gente Né Agora Que Eu Tô Me Ligando Vambora Ae Nossa Beleza A mulher Bane Um Demônio Destrói Ela Dá Uma Explosão Em Área Que Dá Dano E Ela Domina A Mente De Alguém E Ela Teleporta Maravilha Vamos lá Encontra o centro Da Da nave Mundo E a Inquisidora Tem que Sobreviver Parece Parece Simples Por Enquanto Vambora Parece Simples O suficiente Mas eu acredito Que vai ser Difícil Mano Não tem como Tal missão Ser Simples Tá ligado Vamos lá Eu vou Vim pra cá Eu não vou É rushável Ih Já dá pra ver Que tem uma Metralhadora Ali Caralho Isso é um Tanque Que que é Isso Não tem como Ver O jogo Não me Deixa ver Porque Provavelmente Tá longe Nossa Olha a Corrupção Nossa Olha a Corrupção De 40 Em 40 Que que é Isso Ah Dá pra Pegar Essa arma Aqui Mano Olha Só Eu vou Me mover Com ela Dá pra Pegar Aquela Que que é Isso Mano Nossa Que que é Isso Cara Que Violência Tá Seguinte Eu já Entendi Por que Que a Missão É Extrema Que que é Isso Nessa Metralhadora Aqui Eu vou Causar Louco Neles Vai Bom Tá Todo mundo Louco Ela Ataca Ela Não Ataca Ela Até Ataca Mas Ela Tá Longe Ah Ela Tem uma Pistolinha Beleza Dá pra Capturar Essa arma Aqui Ah Dá pra Purificar A torreta Corrompida Beleza Eu vou Fazer isso Vamos lá Ela vai Ficar Do meu Lado Parece Que ela Ficou Do meu Lado Acho que Eu vou Ter que Só avançar Pra cá Não tem Muito O que Fazer Deixa eu Vim Pra cá Vamos lá Vamos atirar Nossa Eu dou bastante dano Mano Com esses personagens Aqui Eu faço Cara Já sei Vim pra cá Pro canto Pra Blanquear Eles Quando Não for A nossa Vez O inimigo Dá dano Em área Não é Aí é Foda Mas Vamos lá Acho que Eu vou Ruxar Mano Eu vou Eu vou Ruxar Porque Eu consegui Dar um Tiro Nesse Cara Aqui Vou Arrancar Armadura Daquele Pronto Acabou Nossa Beleza A torre Vai Atacar Maravilha Vai Bater Vai Bater Um No Outro Beleza Ele acerta Ah Tá Espera aí Só um instante Ver se o OBS Não tá trolando A gente Tá normal Tá normal Foi mal galera Desculpa quebrar a imersão De vocês Aí Foi mal Que que é isso Empecheou O cara Eu vou limpar Essa pecha Caralho A proliferação Tem 90% Cara Olha que loucura Morreu Ainda ganhei uma semente Vou bater em você Grandão Não tenho medo Não Quebrei a armadura Nossa Quebradão Executado Ué Sumiu Ah As bombas sumiram Que ele jogou Nossa Essa nave mundo É um mundo mesmo Tipo A nave mundo Do Zelda Ela tem uma Biodiversidade Ela não é apenas um Não é apenas um nome Tem todo um ecossistema Eu tenho que rearmar Como ordenado Vai ser stunado Morreu Ok Ok Ela falou Que ela tá detectando Beleza Então a gente tem que ir reto Mano Tipo Não Não parar Vambora 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 Simbora Mano Simbora Pau Vambora Cadê Sim Comanda É o Jacão Falando Cadê Esse comanda Beleza Mais uma patrulha Tem uma Tem uma torre Corrompida Ali embaixo Eu Cara Eu não quero Lutar Eu não quero Lutar Eu quero ir reto Beleza Pegamos Mais uma Nossa A mulher Tá lá Trás Caralho Eu tinha esquecido Ela Preciso curar A peste Desse maluco Aí Nossa Mano Todo mundo Sofre Menos um Até o fim Da missão Menos Aí é Foda Era um zoom De determinação Até o final Da missão Olha que merda Pronto Purificou E curou Beleza É sempre bom Guardar isso Pros personagens Que precisam Mesmo É sempre bom Guardar o Servo School A caveirinha Ali que cura Pra Pra tirar Um debuff Ao invés De Sim A corrupção A corrupção A corrupção A corrupção Devemos estar No trato Já entrou em combate Nossa senhora Tá que pariu Mano Porra Entrou em combate Eu nem tive tempo De pensar Beleza Eu vou Tacar esse cara Aqui lá no meio Tacar ele lá no meio Você Minha filha Dá pra dominar Um inimigo Dá pra dominar Não Não dá pra dominar Vamos usar Vamos usar Isso aqui Em área Ali Pegar Todo mundo Deixar Todo mundo Louco Maravilha Essa habilidade É maravilhosa É uma das melhores Habilidades Do jogo Até agora Se eu puder Ter essa habilidade Com outro Personagem Eu fico Feliz Vamos debuffar Geral Aqui Pra Geral Tomar Dano Pronto Todo mundo Vulnerável Será que eu consigo Causar dano Neles com o meu Interceptor Vamos lá Teleportei Putz Não vou conseguir Fazer o que eu quero Não Vou fazer o seguinte Então Eu vou dar Estratagema Pra ele Tá Mais dois Beleza Vou livrar A torre Não tem como Ah Tem que tirar A armadura Dela Pra fazer isso Ah Parece que sim Agora eu posso Tirar ela Do controle Não Eu quero Atirar Uai Que estranho Eu quero Tirar a torre Do controle Mental Agora já era Será que eu consigo Jogar os caras Pra baixo Aqui Vamos ver Se eu consigo Derrubar da nave É provável Que eu consiga Boa Derrubei Da nave Por que eu não estou conseguindo passar Ah Talvez seja Porque tem um cara Aqui na frente Beleza Próximo turno Eu vou pra lá Eu desço a porrada Em todo mundo Eu gastei a carta A toa Eu tô muito Eu fui muito burro Agora Tem uma torre Ali do lado Mano Será que ela vai Atacar a gente Acho que não Tomara que não Toma Não Ai Esse aí Ataca um ao outro Nossa Tomou Caralho É muito dano Que eles dão Um no outro Tá boa Ela não sabe o que fazer Eu estou ocupada Entendi Mano É porque ele estava aqui Daí eu não pude passar Beleza Vamos vir pra cá Toma Faltou um ali Vou carregar a munição Faltou matar umzinho ali Filha da puta Vamos vir pra cá Vamos pegar Pegar nossa semente aqui Nossa quanta semente Tem nessa missão Morre Partiu no meio Todo mundo ganhou Três pontinhos Vambora Estamos chegando perto Aparentemente Ali do objetivo Por que o jogo falou Que a missão era extrema Se até agora A gente está indo tranquilo Será que terão missões De invadir nave mundo No jogo É provável que vão ter missões De invadir nave mundo E essas missões Não vão ter a inquisidora Com a gente E as missões Sem a inquisidora A vaquinha Vai ser difícil É provável que as missões Sem ela Vão ser tipo Triplo de difícil Tá Tipo ela É ela quem está dando Mind control Então tá fácil Vamos lá Nossa já tô até vendo Eu já tô até vendo a merda Vai chegar a 100% lá em cima Vamos lá Nossa mano Ah mano Todo mundo com menos um De ponto de vida Aí é foda Vamos lá Vai na frente Martelão Vai na frente Mais inimigo Tem uma torre Pra esse lado aqui Vamos enfrentar eles Desse lado aqui Eu estou aqui Para servir Sim O que é a sua vontade? Ahn Pra cá Pra cá pra frente Nossa mano Não são inimigos Tão fortes não Hein galera Ok Ela quer a cobertura O que é isso? Sim Sim Será que Eu Vou deixar geral louco Hum Ó O de trás resistiu A aflição Isso é interessante Vou dar debuff em todo mundo Beleza Um resistiu Aí é foda Mano Tá Eu quero muito Ir lá pro meio Mas eu tô com medo De morrer Se eu pular pro meio Vou jogar uma granada Pra cá Vou atrair todo mundo Pra cá Vou tirar a armadura Deles Pronto Joguei todo mundo Pra um lugar só Será que eu consigo dar o No próximo turno Aquele spray Aquele spray Que o O minigun dá Puts mano Acho que eu vou vir pra cá mano Blanquear esses bichos aqui O mais rápido possível Bater ali é loucura né Eu não vou nem tentar bater ali Eu vou vir pra cá Ou eu meto um teleporte Dragon Ball ali Não jogo Um, dois Três Seria O teleporte Dragon Ball Um ataque inteligente aqui Eu acho que é porrice Acho que o teleporte Dragon Ball Seria porrice Seria uma Uma Porrice tremenda Eu ia morrer Vou atirar mano Vai lá O que que você fez maluco Nossa Toma Eles ali Ele não dá muito dano Ele sofreu mutação Cara É muito dano Que ele dá mano Mata aí Se matou Vai matar um ao outro Beleza Meu Deus do céu mano Que loucura Tá que pariu Essa torre hein Tá vamos lá Eu preciso da torre Eu preciso da torre e eu presquinha prioridade prioridade é o é o bicho aqui o do meio eu vou usar psico-projétil vai vai dar da verdade de qualquer jeito ou opção eu bater no outro cara ali nosso martelão é tão bonito de dar na cara dos outros vamos lá se gritar ele morre gritou morreu porra não morreu não e agora morre e aí 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 eu vou ficar aqui escondido não tem que fazer vamos só esperar para passar a a qual não deu dano e aí 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 o poder de todas as mutações é dobrado aí é foda mano é que pode cara e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá e pronto e eu ainda tenho dois munição eu dei um upgrade no meu expurgador que ele tem mais munição tem mais munição então ele é às vezes é melhor atirar do que fazer qualquer outra coisa nossa olha quantos armadura ele tem mano é muita sacanagem que o jogo faz com a gente quanto de armadura inimigo tá velho é porque que esse inimigo tem tanta armadura cara eu vou ter que ir lá do ladinho dele caralho velho ela não acerta daqui mas daqui ela acerta o dano crítico penetra a armadura uai o que não 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 é possível e não é possível cara não é possível eu acertei a parede cara que idiota que eu sou nossa não o canhão não dá dano o canhão tá fraco coitado o inimigo correu o canhão tem outro a beleza não dá dano tá bom tá bom jogo você venceu o jogo vai você para cima não vou mais usar nada beleza tá bom executa ele dá pra vir aqui o boneco falou yes beleza vamos purificar o canhão tá vamos subir a inquisidora tem que vir para cá mas vou mover todo mundo lá para cima primeiro a gente não sabe que vai acontecer sim bora vai 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 minha filha porra não fez nada sobe para cá para cá e caralho beleza ela tá fazendo um ritualzão dela ali defenda a inquisitora enquanto ela abre o portal um turno tá deixa eu me curar uai mas já tá todo mundo morto já é um turno só mesmo acho que é já foi mano conseguimos acredito eu ae 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 é um é o dar mano é um é o dar ae 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 Inquisitor, report. Isso é isso, o coração do nexus, um circuito de Eldari infinito, onde os souls dos mortos estão morrendo. Eu posso sentir outras flores de lá embaixo, mas eles se sentem... diferente, de alguma forma. Eles se sentem no poder do Crafatório, germinando aqui em... grandes, demoniosos. Um Crafatório usado como um templo de monstro. Essa blasfêmia deve ser destruída por uma vez. Não, nós não sabemos nada sobre a origem do Plague. Essa pode ser a nossa única chance de aprender os secretos antes de se crescer em algo muito pior. Parabéns. A Archeoteca Zeno corrompida é extremamente impredeceível. O caminho antes de nós é pleno, Inquisitor. Brasileiros, preparem para atingir. Você está aqui na minha autoridade, Knight. Estande-se. Eu tenho que primeiro comunicar com esse nexus. Caramba! E essa mulher vai sair estranha, hein? Não vai ficar normal, não, da cabeça. Não vai ficar normal, não, da cabeça. Vão sentimos. A mentalidade... Segunda forma. São sentidos viagens que estão, no engrossos de Kalo. O resto estão... esperando. Este entidade ainda não vivem. Cinco reabrir... Vos reabrir... Cinco reabrir... Cinco respira... Cinco plantas do algum Como Teneron... Inquisitor, I sense a powerful concentration of warp energy below. The demonic vessels are responding to our presence. Are they...mature...somehow? The machine's spirits recoil. Our OS X readings are disrupted. Inquisitor, this is madness. You must withdraw now. No! I need a sample. Just a sample! Have you taken leave of your senses? Brothers, defend the Inquisitor. Mano! Mano, o que que é isso, cara? Essa mulher é meio louca, cara. Beleza! Oito! 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 Oito turnos! Ah, caramba, mano! Vamos lá! Eu vou debuffar os inimigos aqui. Eu estou com você! Vou dar debuff em geral aqui. Um sempre resiste, né, cara? Aí é foda. Pera, eu vou tomar dano se eu atirar. Não, eu não vou não. Hum... Você que está no cantinho... Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver aqui. Não, cara. Esse jogo tá de sacanagem. Eu vou ter que teleportar pra lá, mano. Ah, mano. Porra, jogo. Faz comigo não. Vou jogar granada. É o jeito. Ok. Deu tudo meio que certo. Vamo lá, cadê você? Vamo lá, cadê você? Vai lá pra cima. Vou desativar a arma dele. Pronto. A semente é minha. Vou atirar que se ele andar, ele morre. Isso vai ser feito. Boa. Dá pra ativar um estratagema? Maravilha. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eita porra, fui interrompido. Olha isso, mano. Dá uma bugada. Isso está vindo comigo. Ganhei. Ganhei a semente. Vou vim pra esse lado aqui. Ela vai levar oito turnos. E vão ficar aparecendo inimigos, será? Deixa eu avançar aqui. Ok, beleza. Eu senti o inimigo convergindo. Inevitável. É, foi o que eu imaginei. Iam aparecer mais inimigos durante os turnos. Mas se... Mas se... Mas se... Mas se... Vou jogar uma granada ali. Pronto. Vou bater nesse que está perto. Toma, marteladona. Bufada. Seguinte. Atira, né? Não tem porquê até lá. Atira, né? Não tem porquê até lá. Atira, né? Não tem porquê até lá. Eu tenho um ponto, cara. Vou recarregar, mano. Eu vou manter bem no centro aqui. Tá, deixa eu pensar. Ahn... Cara, eu vou vir aqui pra cima. Sim. É uma posição merda pra ficar, mas... Se eu finalizar esse cara num turno, eu vou lidar com menos inimigos no próximo. Então, vale a pena. Pronto, morreu. Maravilha. Tá, sobrou três. Vamos vim pra cá. Beleza? Nosso pesadão vai tomar dano ali. Ih, eu não vou atrás dele não, mano. Vai ficar ali em cima que eu não vou atrás não. Bem-vindo, senhor, ao cradelo da sua salvação. WTF? 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 O que que ele fez, mano? Eu senti a convergência do inimigo. Traga eles. Quero mais rounds. Tá, o que que são esses reflexos exatamente? São ilusões exatamente iguais a ele? Ele vai dar mais dano? Ou ele vai me matar? Que porra é essa, velho? Cara, que fudido, mano. O que é o seu will? Acho que eu vou só atirar, mano. Se eu for pra cima... Isso vai ser feito. Ah, tá. Beleza. Beleza, um era falso. Ele deve ser falso também. Vamo lá. Ah, esse era... Esse era o verdadeiro. Pode crer. Tá bom. Então quando você acerta o verdadeiro, você... Faz os outros aparecerem. Sabia. Todos. Eu sou. Meu foco me enganou. Espere-se, Harrow Arms. Eu vou ter que matar esse príncipe de Nurgle? Eu creio que não. Eu creio que ele vai fugir, né? Eu espero que ele fuja. Pra eu sobreviver. Eu vou dar cover porque eu acho que os inimigos vão em cima do... Do paladino lá. Deixa eu ver as defesas dele, mano. Nuvem de mosca, blá, blá, blá. Nossa, cara. Não dá nem pra ler, cara. Ah, é muita coisa, cara. Ele é muito forte, cara. Matar ele eu não vou, não. Nunca que eu vou matar ele. Tá, vamos vir pra cá. Tomara que ele não mate a inquisitora. Qualquer segurança. Nós somos os inimigos. Nós somos os inimigos. Prontos. Slither. Olha o que ele fez, cara. Um desgraçado. Um desgraçado. Oh, where are my manners? Kadex, I am cold. Kadex, Ilcarion. Son of the 7th Blight. The beast of Cistabonius. And now warden to our grandfather's most majestic gift. The Bloom. Brothers, destroy this putrid prince. Oh, how brilliant to entertain such este guest from Far away Titan. The grandfather will be so pleased. Oh, how brilliant to entertain such an enemy. At once. Se eu conseguir executar ele, todo mundo ganha pontos. Minha espalda é a sua. Nós trazemos a morte. Perde-se a minha fúria. Amor. Acho que matar ele é impossível, né? Eu estou aqui para servir. Affirmativo. Isso aqui dá bastante dano? Não, não vou nem tentar, mano. Vou só atirar normal. Ah, vamos lá. Ele vai usar de novo. Vamos esconder. Sim. Desculpa. Vamos lá. Vem! Para o inimigo! Por que? Beleza, uma reflexão sumiu. Vem! Vem! Sliver! Vem! 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 Amém! Eu não vou te 노래ar. Verão! A gente hoje vai jogar! eu vou me bufar não vai rolar ficar aqui parado não o ato service o que é seu will caralho tô sem munição deixa eu recarregar o sangramento aí o otário o léssero o lugar Eu estou com você Como você manda Falso Espera, era falso mesmo? Era falso ou não era? Sim, comandante Eu queria atacar um desses inimigos aqui Vamos lá, mano Eu quero tirar o Overwatch daquele inimigo lá Tirei O inimigo está amado Maravilha 50% de chance de não tomar o ataque Olha a merda, cara Tomou ainda, otário 50% ainda, vai tomar Defendeu, filha da... Caralho Caralho Charalho A little wilp Teste my fury A A A A A A O que é que você quer? Não! Não! Ah! Ai, gente! Eu tenho um inimigo para vencer! Eu vou destruir seu corpo. 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 Eu vou destruir seu humano. Eu vou destruir seu corpo. E aí E aí E aí E aí o cara acho que eu vou dar debuff neles e depois eu vou atacar mano ou eles vão rir E aí e eles vão resistir a aflição tem quase certeza vou só atirar por e aí 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 eu acho que eu vou teleportar para longe agora não tenho que fazer aqui aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Cara, olha isso, velho. Cara, vou teleportar pra cá. Rezar pra sobreviver. E é isso aí. O apotecário tá aqui, nosso médico. Com haste. Vamos lá. Pronto. Ah, ele resistiu. Ainda bem que eu não gastei habilidade com eles. Meu Deus, que missão horrível, cara. Ainda bem que a gente sobreviveu. Não mata, não. Não mata, não. Beleza. Beleza. Nossa, vai metralhar. Vai espagaçar. Ah, beleza. Menos mal. Que missão difícil, galera. Ih, morreu. Acabou. É isso. O cara vem salvar a gente. Mano. A gente não vai ver a batalha. Ah. A gente não pode ver. Nossa Senhora, velho! O que vai acontecer? A CIDADE NO BRASIL 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 De todas até agora, mano Caralho, mano Pensei que a gente não fosse sobreviver Aquele final ali Nossa, cara Voltou todo mundo vivo, cara 13 sementes Que missão foda, galera É só isso que eu tenho pra falar Vamos pegar isso aqui Vamos pegar as três coisas aqui, mano Vambora Galera, vou encerrar por aqui, mano Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo foi grande Porque a missão era muito grande, cara Não podia cortar a missão no meio, não, mano Quebra a imersão da galera aí, porra Beleza? Muito obrigado por terem assistido aí Quem assistiu E porra, quem puder Olha quantos XP, cara Meu Deus do céu Cara Olha que XPzão da porra Bom, quem puder dar aquele likezão E comentar aí Eu agradeço, mano Vocês estão ajudando muito o canal, beleza? Vou encerrar por aqui E Vamos confirmar Fiquem com a Cinematic Fiquem com a Cinematic A astropathic choirs scream O Inquisitor Interferência Has kindled This bloom Causing it To spread With a virulence Previously Unseen Our astropaths Have augured Entirely new strains Taking root Different from The putrid phage We've seen before Objection We are not Equipped For a protracted Campaign I have already Requisitioned Further support From Grandmaster Kai In the meantime We are the only Force in the region Capable of contending With this threat As for our companion Inquisitor Vakia Is meditating Within the Libris Hiding More like Perhaps You would both Benefit from a moment In the contemplation Chamber If you would give me Leave, Commander I would attend To our Inquisitor Personally Now servitors Are cogitating I would like To see you If it happens